Ua 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 A todo momento eu me sinto exausto Cansado de viver nessa ideia Pra que chorar desses meus pés descalços Espero pra ver o que mais me cita Me rir, não sei o que dá Chorar pra que é mais fácil Fingir que tá tudo tão bem Nós, sempre foi sobre nós Contar a vida mais Fazer a vida e se finalizar Eu não me citar de ninguém Se no meio comprometo a minha vida E caso você esteja aqui Pra cantar de mim